Está lançada a sétima festa literária internacional do Pelourinho, a Fli Pelô, que terá como homenageada neste ano a Yalorixá Mãe Estela de Oxóssi. Veja como foi o lançamento. O SESC sempre trabalha observando os territórios, territórios culturais, territórios geográficos. E a gente percebe que a mulher ainda tem pouco espaço. Eu trazer essa mulher, e a mulher preta, para o palco, é dar oportunidade de conhecer as obras dela também. Eu tenho a digina, eu me orgulho de ser uma mulher negra. É um sentimento de felicidade, ao mesmo tempo de muita responsabilidade. A gente tem que surpreender, e é isso que a gente está trabalhando para fazer. Eu posso adiantar que nós vamos ter mais atividade do que o Sandy Oliveira. É uma mulher preta, escritora, pedagoga, educadora, ela é ativista. Então ela transita no mundo da ficção e no mundo dos fatos que trazem para a gente pensar e refletir. Ficção e no mundo dos fatos que trazem para a gente pensar e refletir. Estória é magia, amizade, diversidade, educação. Ficção e no mundo dos fatos que trazem para a gente pensar e refletir. Tchau.